Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Música Você passa, você tinha cometido o mesmo erro que... Mano, o tarinho morreu Isso, o tarinho deixou na farinha, filho O que? Vai fazer? Eu a vivo Sai aí, não Eu pulei, eu pulei, nós não partimos três, não Vem, 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 vou esperar aqui O chá, eu dei granul, véi Caralho, bicho Tágico, tágico Nossa, pior que farinha dando de agonia, nem ativa o... Pá, ativa Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Acesse agora, link na descrição Na versão 13.21 com rate de XP média Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira Vamos Vem, vamos Tres Te das tu conmigo? Venga, os dois a la vez Tres Dos Uno Páyes, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que eu vou vencer? Que graça Eu tenho certeza que não Calma que teu puta lá, né Há todas as coisas que eu quero saber Música Secrets morrem Em suas mãos Que seu coração Eu tô de Guareuf, entendi Não me diga agora Eu acho que eu tenho mais Que a gente Olha isso Aqui tá, cara Aí quando é assim que o bicho não tem Pô, só porque eu falei, caralho Caralho, viado Vai se foder Não tem graça, cara Não tem graça Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Tô chato, né Calma, cara Cara, acredita que eu não subi ali Por causa que a segunda time A segunda time Ela saiu atrás de mim, cara Que merda, sabia não? Não, eu marquei É agora Foi 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 Não tem filme não, né Não tem problema Não, não tem Não, não mate não Pode deixar, pode deixar Aqui tá, ó Eu tô tranquilo ainda Tem muita porta Não é mate, mate É melhor matar mesmo Mate, mate Eu vi aqui que é melhor matar Tá vendo aqui, né Já tô morrendo 1x0, 1x0 1x0 pra princesa Ó, evento Isso Isso, isso Isso Deixa aí agora Deixa aí agora Vamos ver se eles são brabos mesmo Vamos ver se eles são brabos mesmo Vamos Vamos Chuta o Parachina pra esquerda Duvido, real time Toma 1 Fez pôr na boca Vamos ver 2 Fez pôr Chuta o Parachina Boa Boa, bota ele na esquerda 2 Chuta o Parachina agora Chuta o Parachina Chuta o Parachina agora Chuta o Parachina na esquerda, velho Chuta o Parachina 3 Vai contando, velho Que a princesa nunca foi boneca nesse jogo Nunca 3 Vamos ver se vai ser o 4 agora Ei, deixa em mim Deixa em mim Esitei Esitei, tá? Esitei 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 1, 2, 3 Esitei Dá sim em mim Posso Vou morrer como é 1, 2, 3 3, 2, 1... It's in there! Yeah, baby! Uh, 6... It's in there! It's in there! Boa! Agora é só bater! Ask magic qual! Ask magic qual todo mundo! Ask magic qual! Ask magic qual! Full magic qual! Ask 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 magic qual! Pronto! Pode bater! Pode bater agora! Agora ele vai! Eu contador aqui! Troca! Morreu! Morreu! Eu pego alguma coisa aqui! Boa, guys! Boa! É isso! Eu não peguei nada! Eu peguei três! Mano! Vai caçar... Azura! Brincadeira! Vai! Ai! Ferumbras! Nossa! Vamos sair! Puta merda! Eu não terminei assim as gurão! Vamos terminar rapidão! Um pouquinho mais tarde! Um pouquinho mais tarde! Um pouquinho mais tarde! nao! É isso! Sim! Vamos lá! Será que vai disparar? Ou será que não? É importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.